Você já sentiu aquele sentimento de angústia que aperta o seu peito e que você não sabe mais, aquilo te faz muito mal, você não sabe por que isso acontece, você não sabe como isso começa, você só sente aquela angústia, aquele aperto no peito, não sabe por que e não sabe como parar. Se você quer saber mais sobre isso hoje, então fique comigo até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, lembre-se, o nosso patrocinador do canal é o Calm Slim. O Calm Slim é um medicamento natural para ansiedade, pânico, depressão, estresse sem efeito colateral e que você pode encontrar com desconto no link da descrição desse vídeo, desconto exclusivo aqui do nosso canal. Espero terminar esse vídeo e você vai no link do Calm Slim, adquire e começa a fazer o uso do tratamento natural para ansiedade. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal a gente fala sobre ansiedade, emoções, a mente e tudo o que pode fazer para o desenvolvimento pessoal. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê um like, porque o YouTube só está mandando vídeos para quem dá like e mostra que gosta do conteúdo e assim você não perde nenhuma série do Manual do Ansioso e de outras séries aqui do canal. E direto ao ponto como é o foco do nosso canal, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta. Definir a angústia é algo diferente para cada pessoa. Algumas dizem um aperto no peito, outras dizem uma sensação de se sentir perdido, outras dizem não saber o que fazer. Mas independente do nome que você dê para esse sentimento, independente da forma que você dê para esse sentimento, a angústia é algo que atrapalha bastante e que muitas vezes acontece por alguns dos motivos que eu vou explicar aqui para você hoje. Se você está sentindo angústia, então ou você não está fazendo algo que gostaria de fazer, ou você está fazendo algo que você não queria fazer. Deu para entender? Por exemplo, você queria muito fazer alguma coisa e você não está fazendo aquilo. Isso te causa angústia. Ou você não queria fazer alguma coisa, mas você está fazendo aquilo. Isso também te causa angústia. E muitas vezes a pessoa se comparar às outras pessoas. Por exemplo, a pessoa tem uma coisa que eu não tenho. A pessoa está fazendo algo que eu não estou fazendo. E essa comparação também traz angústia. A não aceitação da sua realidade atual também causa angústia. Porque, por exemplo, a pessoa está passando por uma dificuldade tremenda e ela não aceita estar passando por aquela dificuldade. E ela fica angustiada enquanto aquela situação não passa. Eu sei, passar por situações difíceis não é uma tarefa fácil. E muitas vezes é sofrido. Porém, quando você não aceita essa situação e faz o seu melhor para mudar, você acaba ficando refém desse sentimento de angústia e de impotência. Só que esse sentimento de impotência te faz esquecer que a chave e o poder para mudar essa situação está nas suas mãos. Enquanto você focar nesse sentimento e no que está te fazendo mal, você não vai conseguir mudar essa situação. Mas quando você foca, aceita e foca na solução desse problema, você tem uma chave e um poder enorme nas suas mãos para transformar essa situação. Se você não está fazendo algo que você gostaria de fazer, se pergunte o porquê você não está fazendo aquilo. Por que eu não estou fazendo essa atividade que eu gostaria tanto de fazer que está me causando angústia? É por condições financeiras? É por falta de tempo? É por procrastinação, ou seja, porque você não foca nesse trabalho para você fazer? Por que você não está fazendo isso? Entenda essa situação e aí você traça estratégias para começar devagar a fazer essa atividade que você não está fazendo e que queria muito fazer. Ou se você está fazendo algo que não queria fazer e isso está te causando angústia. Por que você ainda está repetindo esse mesmo hábito? É por obrigação? Você tem que fazer isso independente de tudo? Se você tem que fazer isso e não tem como mudar, cai naquela outra questão. Aceitar essa situação e tentar fazer o seu melhor, da melhor maneira possível, porque não tem o que fazer, você tem que fazer essa situação. Agora, se você está fazendo algo que não gostaria de fazer e você pode mudar esse quadro, então ao invés de focar na angústia, mude essa situação, pare de fazer aquilo que você está fazendo e que não gostaria, não deveria de fazer. Evitar essas comparações que eu falei com as outras pessoas também é essencial para não sentir angústia. Quando você se compara com o outro, você não está levando em consideração a sua história, o que você viveu, o que você passou, o que a outra pessoa passou. Todo mundo tem histórias de vida diferentes. Talvez a pessoa conseguiu algo que você não conseguiu, porque as oportunidades delas podem ter sido outras, a vida dela pode ter sido outra. Você tem que se concentrar e focar na sua história, na sua vida, no que você viveu e no que você pode viver ainda. Muitas vezes essa sensação de angústia também, ela vem junto com a falta de ação. A pessoa angustiada muitas vezes ela não age e por não agir isso fica preso. Isso ficando preso dá uma sensação de impotência. Veja o que você pode fazer e como você pode começar a agir para mudar esse quadro. A palavra agir é essencial para que você comece a se livrar dessa angústia que tanto te persegue. Bom, por hoje é isso. Se você quer saber mais sobre tratamento para ansiedade, pânico, depressão, angústia, medo, fobias, estresse, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato, nós podemos conversar e eu entender melhor o seu caso e te direcionar o melhor tratamento. Aqui também eu sempre deixo o link do meu WhatsApp direto para o meu WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem o link direto para o meu WhatsApp. É se você clicar, vai ser direcionado. Ou você pode fazer da forma tradicional, que é adicionar o número e chamar no WhatsApp também. Além disso, você pode clicar aqui e no link da descrição do vídeo conhecer o Calm Slim, que é um remédio natural sem efeito colateral para a ansiedade, pânico e depressão. O patrocinador aqui do nosso canal que pode te ajudar também nesse momento de angústia. E você pode clicar aqui também e no link da descrição do vídeo conhecer a palestra Desmistificando a Ansiedade, que é uma palestra onde eu mostro como a pessoa que desenvolve esses transtornos pode começar a agir para se livrar deles, ok? Por hoje é isso. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe suas dúvidas no comentário para que eu possa responder em outros vídeos e responder nos comentários também. Eu procuro responder cada pessoa que comenta os meus vídeos. Forte abraço do Joelton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.